Eu acho que é uma ótima ideia, mamãe. Uma ótima ideia mesmo. Uma ótima ideia não é, Lois? Sabe, eu acho que nunca mais vou sentir medo. Que bom! Enganando quem me assusta, que estranha sensação. E bem no fim, eu enganei meu próprio coração. Começo a subiar, e assim me convencer. Que um simples assobia, já vai me proteger sozinho. Se você fingir, que é valente como o quê? Pode descobrir, a coragem é em você. Tirem aquelas caixas dali. Minha senhora, eu não assobiaria. O Krulahome pode considerar falta de respeito.